Você tem piso de madeira, piso vinílico, piso laminado, e aí você só passa um mope, passa um paninho, só que chega uma hora que você começa a pisar no chão, e aí ele tá limpo, só que tá grudando no teu pé? Hoje eu vou mostrar pra você como fazer uma limpeza de verdade no seu piso, sem prejudicar a madeira, sem estufar, sem jogar água. Vamos lá que eu vou ensinar você, bora! E pra isso a gente vai usar apenas um produto, você não precisa usar 395 produtos, não, apenas detergente. Sim, qualquer detergente, qual você tiver aí, tá? Então esqueça todas aquelas coisas de ah, eu tenho que fazer uma misturinha pra limpar, não, é água e detergente. E claro, uma vassoura macia, vou mostrar. Tem que ser macia, não me venha com vassoura de cerdas de plástico, cerdas duras, uma vassoura de lavar banheiro, de lavar calçada, não. É essa aqui, ó, macia. Sabe aquela escova que você lustra o sapato do seu marido, que é bem macio a cerdas? É tipo isso. Então é essa aqui, ou aquela de pelo, tá? Que não é abrasiva, pra não riscar o seu chão. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é colocar aqui. Aqui eu coloquei só um pouquinho de água, vocês vão entender o porquê, e o detergente. Mais ou menos, uma colher de sopa, uma meia colher, depende da quantidade de água que você vai colocar. Aqui pra essa quantidade, um terço da bacia, eu coloquei meia colher de sopa. Mexe, normal, não é pra fazer espuma, tá querida? Não é pra fazer aquela espuma de lavar, chão de cozinha, não. É só pra fazer um charamanayas aqui, entendeu? Então vamos lá. Ó, você tem que pensar assim, você tem que estar com tudo isso aqui na mão. A água com detergente, a vassoura, o rodo e um pano seco que não solta fiapo. Tá? Pode ser um pano de microfibra, pode ser uma fralda de bebê, enfim, aquele tecidinho. A gente vai fazer isso aqui, ó. A gente vai molhar as cerdas da escova e vai escorrer. É assim, ó. Escorre bem. A vassoura tem que ficar como se ela fosse um pano úmido, tá? Não encharcado, entendeu? E aí o que a gente vai fazer? Por pedaços. Então eu vou esfregar. Ó, vou esfregar um pedacinho. É assim, gente. Essa limpeza é pra fazer uma vez por mês, tá? Não precisa fazer toda semana. Esfrega. Ó, vem com o rodo e com o pano e passa. Tá? Vou fazer de novo pra vocês verem. Molha a escova. Tira. Tira, 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 tira todo o excesso da água. Tirou o excesso da água, ó. Tá vendo que nem tá pingando a vassoura, ó. Esfregou. Veio com o pano. E tirou o excesso. Às vezes você tá se perguntando, Cris, mas por que tem que fazer de pedaço? Por que eu não posso ir limpando tudo com a vassoura e depois passar o rodo? Porque primeiro, é pouca água. Então vai secar muito rápido. E aí vai manchar o teu piso. Segundo, se você colocar muita água e for esfregando, esfregando, ele vai estufar o seu piso. Então por isso que você limpou, secou, limpou, secou. É mais demorado? É mais trabalhoso? É. Mas o teu piso vai ficar limpíssimo. E aí a gente vai... Eu vou terminar aqui e a gente vai finalizar pra vocês verem. Bora. Não esquece que antes de você limpar, passe aspirador. Pra tirar todo o cisco e toda a sujeirinha, tá? Então vamos lá. Vamos lá. Gente, olha que maravilhoso que ficou esse chão. Sério, parece que é novo, lindo, limpo e rápido, fácil. Não? É um pouquinho mais demorado? É. Mas ele vai ficar limpíssimo. E se vocês quiserem vídeo pra dar brilho nesse chão aqui, usando um produto, comenta aqui que eu venho trazer outro vídeo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de compartilhar muito esse vídeo pra todo mundo, tá bom? Até o próximo. Um beijo. Fiquem com Deus. Se inscrevam no canal. Tchau. Tchau.